Olá, conversa de peso de hoje, eu volto a falar com o querido personagem da nossa cidade, aliás, da nossa região. Eu digo que ele é um herói de dois mundos, porque manda bem em Novo Hamburgo, manda bem demais em São Leopoldo e vive no meio do caminho. Juram que é São Leopoldo ainda. Eu acho que do lado de cá do rio, já pode ser considerado meio em Novo Hamburgo. Mas nós vamos conversar, inclusive, sobre Zona Norte de São Leopoldo. Seja muito bem-vindo de volta ao Conversa de Peso, meu querido amigo Alexandre Cervera. Muito obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui de novo. E a Charlau é uma fronteira, né? Charlau é uma fronteira. O que tu estás propondo é quase uma guerra da Ucrânia. Que é Novo Hamburgo avançar. É um território que não é tão neutro assim. Não é tão neutro ali. Mas que tem muita história. Mas a Boa Saúde já quis vir faz mais tempo, por exemplo. Sim, sim. Mas a Charlau queria essa cidade, né? Tu tá ali no Parque Itapema? Não, não. Eu tô na Charlau mesmo, perto do centrinho da Charlau. O Parque Itapema é o próximo a gente tomar conta. A ser anexado. E a forma é assim. É de a gente ir entrando, ocupando espaço, né? O Vitor não tá na técnica ali, não. É da gente ir fazendo parte, fazendo parte do dia a dia da cidade. Quando vê, ah, vamos fazer um plebiscito pedindo anexação ao Novo Hamburgo. Ao Novo Hamburgo. Te prepara, Cerver. Prefeito Vanazic, cuida. Tu sabe que eu tenho uma proposta ali, que eu já falei, no Estação Zona Norte, inclusive, que tem a Rua Presidente Lucena, né? Que é considerada a maior rua do Brasil, ou coisa que o valha. E nós moramos na Rua Presidente Lucena. Bem no início dela, na nossa casa, em numeração ali, nos primeiros 300 números. E ela vem a Novo Hamburgo pelo interior, né? Tem uma fazenda ali, que, aliás, aquilo ali tá super abandonado. E se aquilo ali for asfaltado, vai virar um acesso alternativo. Então, o Parque Itapema, na verdade, ali tem o quê? Perto do Liberato ali, o Primavera, Petrópolis. E Boa Saúde poderiam estar todos eles próximos. Passa do lado de lá, do território do Zafari ali, da Companhia Zafari, né? Seria muito interessante, porque desafogaria também a BR, né? E lembrando que ela vai até Picada Café, na verdade. Exatamente. Até Presidente Lucena, né? Termina em Picada Café, exatamente. Atravessa toda a Presidente Lucena. O Serveira, professor Serveira, né? Hoje a gente quer falar muito com o professor Serveira, assim. A gente quer, quero te dizer de pronto e abraçar, te abraçando, abraço também, professor Silom e o Ismael, da alegria de poder estar contando com vocês no terceiro episódio, né? Do Estação Zona Norte, contando muitas histórias, cantando em verso e prosa as lutas, no melhor sentido da palavra, dessa gente, né? Dos bairros do Rio de Sinos, Santos Dumont, Arroia da Manteiga, Campina, a Campina e a Charlau, né? E todas as suas vilas, todas as suas áreas, assim. Porque é muito bacana considerar esse grande território, com mais de 80 mil pessoas, um terço da população de São Leopoldo, que é um momento, brigou para ser independente, parte não quis, que tem uma história bicentenária, que faz parte da vida de todo o Rio Grande do Sul, porque a nossa produção, grande parte da serra passa por ali, o Vale dos Sinos passa por ali, é a conexão que a gente tem mais importante da serra com Gramado, Nova Petrópolis, da capital com a nossa Serra Gaúcha, né? Então, falar disso para nós, que nos propomos a viver e ser transparentes de São Leopoldo, é muito bacana, eu agradeço e parabenizo vocês por enfrentarem esse desafio, que é, nas agendas de vocês, que são concorridíssimas, tirarem um tempo para se dedicarem legitimamente à comunidade e cantar essa comunidade, honrar essa comunidade, provocar que essa comunidade seja cada vez melhor, mais feliz, na sua vida comunitária. Então, nós que agradecemos a oportunidade, né? É o primeiro momento, talvez, da história de São Leopoldo, que é dado voz e vês a Zona Norte de uma maneira de ser protagonista de algo, assim, né? Então, a gente hoje, meio brincando, a gente começou um movimento lá, que nós queremos a Zona Norte na comemoração dos 200 anos da imigração alemã, porque São Leopoldo não é feito só de imigrantes alemães, muitas outras etnias, citamos hoje lá, estamos com a Eliane Amorim, que hoje é secretária das Mulheres da Prefeitura de São Leopoldo, mas também nós temos muitos descendentes de alemães na Charlau, inclusive uns que vêm, por exemplo, do Paraná, que vêm da região de Torres, da região de Tati, da região das Missões, né? E que não fazem parte das famílias tradicionais de São Leopoldo, mas que são, inclusive, de origem alemã. E a professora Eliane dizia isso, né? Que uma das vilas mais pobres de São Leopoldo, que é a Santa Marta, que foi das mais pobres, das 18 casas que tinha no início, a maioria eram de descendentes de alemães, né? Empobrecidos. Então, acho que essa história também desse outro imigrante alemão, assim como de outras etnias, precisa ser contada. E a gente está lutando por isso, aí mandamos um recado já aí para o Museu Fiscal de São Leopoldo, para a Prefeitura, que a gente quer participar disso. E estender o convite a todas as pessoas que moram na Zona Norte, empresários, trabalhadoras, trabalhadores, profissionais liberais, que entrem em contato com a gente, seja como apoiadores, seja para que a gente possa entrevistá-los também. Vai ser um prazer. Muito bom. A gente está sempre cheio de coisas importantes para falar, sempre tem muito conteúdo, com muita qualidade, muito qualitativo, né? E tem duas pautas muito especiais que eu preciso conversar contigo hoje. A primeira diz respeito à evolução, me parece, da forma como a gente trata a questão do assédio nas organizações, né? Todos os tipos de assédio, né? As pessoas já vão pensar no assédio sexual, mas o assédio moral talvez seja afastador, né? Tanto quanto, ou pelo menos muito fortemente, ou pelo menos o mais comum, inclusive, o mais disseminado, né? E que passa a ser uma obrigação, por força de lei, das CIPAS, em discutir esse assunto dentro da empresa, né? É, exatamente. É uma lei de setembro de 2022, né? Ela foi promulgada com um prazo de adequação de 180 dias. Então, esse prazo acabou no final de março, agora, de 2023, e a lei, ela traz algumas obrigações para CIPAS, né? Algumas pessoas já estão chamando de CIPA-A, né? Que seria a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. Esse nome não está na lei, né? Necessariamente, mas ele é uma... Mas é bacana que pegue. É bacana que pegue, porque isso traz a carga de responsabilidade. O que diz, basicamente, a lei, de uma maneira resumida? Ela diz que as CIPAS, né? Que já tem uma obrigação legal de dar treinamento uma vez ao ano sobre segurança no trabalho, que é as nossas famosas CIPATs, né? Que elas incluam um treinamento de combate ao assédio sexual e moral, tá? Então, isso... e violência contra a mulher, né? Então, esses três temas, mas prioritariamente assédio sexual e moral. Contra a mulher ou contra o de gênero? Não, ali cita a mulher, especificamente, né? É uma lacuna da lei, aí. É, é que, no caso, se trata diretamente da mulher porque ela é, assim, estatisticamente, mais de 90% do alvo de qualquer tipo de violência sexual, por exemplo. Eu pensei nos transgêneros, por exemplo. É, se for uma mulher trans, ela seria categorizada como mulher, né? Mas aí, de fato, os homens trans e travestis, por exemplo, ficariam... As travestis ficariam fora desse treinamento, né? Elas não estão fora da lei, isso está tudo previsto. Mas, então, o que que acontece? Durante esse ano, nas cipates, já vai ter que haver o treinamento. Então, tem que fazer um treinamento preventivo. Então, explicar para as pessoas o que que é assédio, explicar para os homens, prioritariamente os homens, não só, mas prioritariamente os maiores assediadores, mais de nove em cada dez são homens, né? Que são assediadores. O que que é assédio, o que que pode, o que que não pode. Mas tem uma outra coisa que a lei traz e pouca gente está se dando conta. Que a lei também prevê que a CIPA, ela faça um trabalho de fiscalização, se a empresa tem um canal de denúncia para os assédios que ocorram, e se ela tem um sistema de apuração. Então, isso é muito mais complexo do que as pessoas estão imaginando. Porque elas estão preocupadas em que elas têm que dar um treinamento. Mas esse é só o start. Porque a nossa experiência, e aí a INH, e eu tenho trabalhado muito com isso, que tem acontecido é que quando você faz o treinamento, quando você começa o combate ao assédio, as denúncias, elas aumentam em pelo menos 400%. E no caso do assédio moral, é ainda mais complicado, porque configurar assédio moral é um pouco mais subjetivo que o assédio sexual. O assédio sexual já não é totalmente objetivo, nada é, né? Mas o moral, ele é mais subjetivo ainda. Então, as empresas têm que entender que no momento que elas fazem o treinamento de combate ao assédio, vai haver uma enxurrada de denúncias. E que elas têm que ter um sistema adequado que preserve a pretensa vítima e o pretenso agressor, porque até que se prove as pessoas são inocentes, elas têm o direito ao sigilo, né? Assim como a pretensa vítima tem direito à acolhida e à proteção. Então, isso é uma estrutura que tem que se criar. Trabalhar isso com sigilo é ainda muito mais difícil. Muito mais difícil. E se a empresa não tratar com sigilo, ela pode acabar sendo processada ou pela vítima ou pelo agressor ou pretensos por não ter cuidado desses dados. Lembrando que a gente tem a lei de proteção de dados também, que está valendo. Perfeito. Então, isso não pode vazar. Até porque até que se tenha um mínimo de condições de provar, essa pessoa que está sendo acusada também tem o direito de ser preservada. Porque você pode acabar com a vida de alguém com uma acusação. A gente sabe que mais de 95% das acusações de assédio são verdadeiras, no caso do assédio sexual. Mas a gente tem 5%, ali 4% que não são. Então, essas pessoas precisam ter direito a serem preservadas e um direito a uma investigação adequada. Um pouco de constrangimento em te perguntar isso. Não, à vontade. Mas, para mim, é uma questão óbvia. Conheci minha esposa no ambiente de trabalho. Eu não exerci um cargo de chefia e nem ela a mim. Mas, dá para se dizer que existe um limite para isso? O que é o galanteio, o flerte, ou a tentativa de início de um flerte? Porque também há que se pensar que possa haver uma atração entre o chefe, o profissional de outra ordem dentro da empresa e o seu subordinado ou a sua subordinada. Essa história é até muito interessante, porque o maior programa de combate ao assédio sexual de uma empresa privada do Brasil, nós assessoramos. E aí eu posso dizer isso aqui, porque é público, é a Clabin, uma das maiores produtoras de papel do mundo. Hoje eu ainda dei um treinamento de reforço, porque esse é um programa que não acaba. Então, o programa se instituiu em 2021, ele se chama Não Se Cale. Ele está espalhado por todas as dependências da empresa, no Brasil e no exterior. Tem um número, enfim, tem todo um sistema que a gente implementou junto, obviamente, com a equipe da Clabin. E aí cito em especial a Bárbara, que é coordenadora aqui em São Leopoldo, que é a nossa aluna, inclusive, lá da INH. E a diretora, uma das diretoras da Clabin, porque a Clabin tem muitas fábricas no interior, cidades muito pequenas. E ela me disse, mas como é que a gente vai fazer porque muita gente só pode casar, se namorar dentro da Clabin? Pois. E a gente meio que criou uma cartilhazinha, assim, do que é um convite e do que é uma insistência inadequada. Então, a gente foi explicando para as pessoas que, de um lado, os homens têm que fazer, se for o caso de um homem querer convidar uma mulher para sair, fazer um convite, e a partir do momento que essa mulher, por exemplo, diz não, a bola está com ela. E aí nós também tivemos que explicar isso para as mulheres, porque há uma cultura para a mulher dizer não, para deixar o passe valorizar. Fazer difícil. Exatamente, valorizar o passe. Então, nós dissemos, ó, gurias, pensando num casal heterossexual, isso se estende a casais homossexuais também. Os gurias, assim, ó, acabou, né? Acabou de fazer doce agora, se quiser, aceita, e se não pôde ir aquele dia, no outro tu convida. Só olha, hoje não, mas eu quero. Eu quero. Porque a gente precisa entender, né, que o assédio, ele é uma cultura perversa. Sim. Ele perpassa todas as nossas relações. Ela é uma cultura machista perversa. Mas nós, latinos, lidamos com tudo, de um jeito um pouco menos estruturado com essa questão. Então, quando vem a discussão sobre assédio sexual, a gente importa o modelo norte-americano. Isso é importante. Então, quando eu importo o modelo norte-americano de tratar as questões, elas são judicializadas e elas são mais cartesianas, elas são mais preto no branco. Então, o que acontece? Eu preciso deixar muito claro, por exemplo, que galanteios não têm mais lugar no ambiente de trabalho, por mais bem-intencionados que eles sejam. porque, ainda que você não seja o superior hierárquico da sua futura esposa, da pessoa que você está interessado, o fato de ser homem, pela jurisprudência, ele já te caracteriza como alguém com mais poder social. Logo, caracteriza assédio. Porque a palavra masculina no ambiente de trabalho, ela vale mais que a feminina, estruturalmente, no modelo que nós temos. Então, isso hoje categoriza. Ou seja, qualquer pessoa que puder prejudicar outra no ambiente de trabalho ou na sua vida pessoal, tiver esse poder. Então, por exemplo, uma mulher solteira que é colega de um homem casado e ela quer sair com esse homem casado e ela vai dizer, olha, se você não sair comigo, eu vou dizer para a sua esposa, eu vou dizer para o chefe que você está me assediando. Então, isso caracteriza assédio, porque ela tem um poder de atrapalhar, de criar uma situação na vida desse homem. Então, essa ideia de que só um superior hierárquico promove assédio, ela é inadequada. A jurisprudência já deu conta disso e o Ministério Público do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, todas corroboram essa avaliação. Então, é bem complexo. O tema é muito complexo. Tu fala assim da mulher que, eventualmente, cria o factóide, já é uma pauta assim que, olha, não precisa ser muito machista para dizer, está vendo? Usou de um potencial prerrogativo para se vitimizar, para não sei o quê. E sempre estabelecer isso no ambiente com descrição é muito difícil, não fica registro disso, não tem marcas disso, a não ser o incômodo da pessoa que está afetada com isso. É, a gente orienta, né, Rodrigo, porque para que se possam tomar, por exemplo, medidas legais, é preciso ter alguma estrutura de prova. Algum elemento provatório. Algum elemento. Então, a vítima, ela deve sempre guardar, né, por exemplo, mensagens de celular, que estão onde ela é ameaçada, ou onde ela é insistentemente chamada para sair. Por exemplo, uma foto que ela publica e alguém da empresa fica insistentemente mandando reações, por exemplo. Tudo isso é prova, né? O dia e a hora e o local onde ela foi assediada, que ela possa anotar. Não, espera aí, só um pouquinho. Não pode, a menina botou lá a foto, não pode dizer que tu curtiu a foto? Curtir é uma coisa, né? Mas existem as reações que todo mundo já sabe que são mais safadinhas, assim. Então, essas devem ser evitadas. Eu adorei essa temática, mas não está claro para mim qual é o limite aí. O que seria um mais safadinho? Foguinhos nem pensar. Foguinhos nem pensar. Tu vê como a gente não está preparado. Eu juro que eu não pensei no foguinho. Juro. Nem pensar o foguinho. Nem pensar o foguinho. Gente, pelo amor de Deus, blusa de decote sem foguinho, por favor. É, o que a gente tem orientado, né? Se possível, nem curte, então, né? Exato. O que a gente tem orientado? Melhor só olha. Está tudo certo. Pronto. Exato. Porque... É muito delicado essa pauta. É muito delicado. São coisas novas, né? As pessoas estão aprendendo a lidar com isso. Mas a gente tem tido muito problema com a sede virtual. Muito problema. E, por um lado, é bom porque isso fica tudo registrado. As pessoas printam. Aconteceu essa semana. Uma moça participou de uma seleção no Rio. Não sei se tu acompanhaste. Não. Uma loja, num shopping. E o gerente disse para ela, olha, tu pode vir, mas tem que me mandar antes um nude. E ela printou, antes que ele apagasse, e ele disse, ou tu pode trocar por um teste do sofá, né? Para quem é do mundo artístico, transar com o chefe. Ou a chefe. E aí ela conseguiu printar isso, entrou na justiça, ganhou 50 mil reais agora. A empresa é responsável. A empresa e o gerente são punidos, né? São solidários. São solidários. E isso é uma coisa que a gente tem dito para as empresas. 50 mil reais para uma empresa grande não é nada. Se fosse no modelo norte-americano, quebraria essa empresa, provavelmente. Seriam milhões de dólares. Sim. O que a gente está falando? A gente está falando de mitigação de risco. Então, no momento que essa empresa vai para a imprensa, aparece na imprensa, que ela cedia pessoas que estão procurando trabalho, isso é perverso. Então, essa marca é jogada no lixo. E isso não é 50 mil reais. Às vezes, é impossível de que isso seja recuperado. É o mesmo caso de trabalho análogo à escravidão ou qualquer outra forma que é inadequada. A gente entra já na nossa outra pauta, que é o ESG, que é quando a gente está falando tanto do social quanto da governança. Deixa eu fechar só com uma coisa. Honestamente, sem brincadeira, é uma pauta que a gente precisa, primeiro, tratar com muita seriedade. Segundo, é impossível a gente não brincar com alguma coisa dentro dela, porque que bom que a gente continua tendo relações e as pessoas estão aí dando sequência à humanidade. Não ficou claro para mim, honestamente, se esse modelo norte-americano proíbe o primeiro approach, inclusive. Não, não, ele não proíbe. O que a gente tem... Vale aquilo que você falou antes. Isso, assim, você quer fazer um convite, você faz um convite, exatamente. Honesto, discreto, bonito, bem feitinho, gentil. Você quer sair no teatro e tal. Agora, se você fizer, por exemplo, um elogio, qual é que é a regra? Você não pode fazer um elogio para uma colega mulher que você não poderia fazer para um colega homem sem que isso fosse motivo, por exemplo, de brincadeira. Entendi. Ah, que lindo que você está hoje, Rodrigão. Se você consegue fazer esse elogio de maneira séria, sem que isso seja tomado como uma brincadeira, então, ok, você fazer para a sua colega, né? Se não, não. E isso já corta muito. Outra coisa, o que você não faria para a sua chefe, mulher, você não pode fazer para a sua colega, mulher, ou colega. Então, se você não toca o cabelo na sua chefe... Eu tenho um bom senso com... Não é nem o cabelo, é o ombro, às vezes. O ombro, uma massagem, uma brincadeira, perguntar uma coisa. Ser invasivo, indiscreto. A gente tem ouvido muito assim, a colega postou uma foto no verão de biquíni que chega no trabalho e o cara fica comentando, fazendo gracinha, né? Eu já fiz isso. Meu Deus do céu, Igor. Não com um colega. Mas é... É uma brincadeira. Mas como isso é indelicado. E o processo de aprendizagem, né? Eu fiz no ar, com a Sameli, querida. Beijo, Sameli Lima, meu poder, queridona. Então, o que a gente fala? Qual é o diferencial do trabalho que precisa ser feito, né? Hoje, muitas empresas... É indelicado. As empresas têm entrado com punição. Se você fizer assédio, você vai isso, não sei o quê, não sei o quê. Se punição sozinha resolvesse, não tinha presídio. Verdade. Então, a gente precisa trabalhar com educação cultural. É uma mudança cultural. Se você pensar o CTG, me perdoem todo... Sou gaúcho, tá, gente? Mas todos os gaúchos... Minha esposa, primeira prenda de Teotônia, inclusive, adulta, né? Está ali na plateia. O CTG, ele tem uma tradição de assédio, que é o carão. A prenda é proibida de dizer não quando ela é convidada para dançar. Ela tem que aceitar. Essa é a regra não escrita. Isso eu descobri pesquisando que é no Brasil inteiro essa regra. Então, tem no CTG, tem na Bahia, tem no Norte, etc. Isso é uma forma de assédio. Você obriga a mulher a fazer uma coisa que ela não quer, a estar dançando com um cara que ela não quer por três, quatro minutos, né? E ela pode estar extremamente constrangida. Porque ela não tem obrigação de estar ali. Ela tem que ter direito sobre o seu corpo, né? E o assédio é sobre isso. É sobre o direito das pessoas sobre o seu corpo, né? Ambiental, social e governança. Isso virou MBA. Vocês organizaram uma estrutura para a gente discutir cada vez mais isso a sério. Isso é ponta de lança. Está se discutindo isso nesse momento, Europa e mundo afora. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o professor Alexandre Cerveira. Quando você investe no Cicred, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Cicred e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Cicred. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo. E já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou. E também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo. Um novo estilo. Um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. Cic. Trigésima edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o professor Alexandre Cerveira. Num oferecimento de Cicred. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH. Aqui você vive o conhecimento. Mercado Orfeiras e Eventos. E o apoio de Loxer, fechaduras e acessórios. Professor, falamos bastante dessa nova orientação da CIPA, novo ordenamento. Incluindo a obrigação de, na CIPA, se discutir as questões de assédio. Trabalhar as questões de assédios, moral e sexual, dentro das organizações. E, claro, isso está muito concatenado também com o que se discute muito hoje, no mundo que se trabalha muito, sobre essa sigla de ISG. E a nossa INH, nossa parcerona aqui da Vale TV, traz de uma forma inédita, com exclusividade a Novo Hamburgo. E, é claro, muita gente vai fazer isso logo ali na frente, nem que seja pelo protagonismo da própria INH, mas porque é algo muito atual, uma tendência gigante de mercado. Fala um pouco para nós de que forma isso vai se dar. É um MBA, uma especialização. Isso, é um MBA. Muito prático. Qual é o período dele, como vão acontecer as aulas. A gente está com material aqui de divulgação. Tem uma assinatura aqui de apoio da Bicalçados e da Sintecal, que falam muito na nossa região, nosso estado, Bicalçados, muito nacional e internacionalmente. E um corpo docente muito qualificado, de dezenas de profissionais que vão trabalhar essas pautas com os alunos da instituição. Isso. É importante as pessoas entenderem que, no mundo hoje, já há uns 20 anos, se fala de sustentabilidade ambiental. Então, essa sigla é uma sigla em inglês, o Employment Social Governance. O Employment é o meio ambiente. Então, é isso que a gente já vê muito aqui na região, já bastante avançado. As empresas têm todo um trabalho com a questão de resíduos, têm todo um trabalho de reciclagem, de reaproveitamento, enfim, de água, tudo e tratamentos de efluentes, ainda do período grande dos curtumes, enfim, que ainda temos alguns. O que são as novidades, em termos de Brasil? O social, que está ligando as pessoas. Então, está ligado, por exemplo, a questão das diversidades. Então, os marcadores sociais, gênero, mulheres, questão étnico-racial, questão PCD, a questão etária, a questão dos jovens, das pessoas mais idosas, enfim. A questão religiosa, são as diversidades. E também a questão do governance, que está ligado ao chamado complice, que são as boas práticas na qual se inclui, tanto na diversidade quanto no complice, a questão do assédio, que a gente falava. E, dentro também, na parte de governance, está a parte de liderança, os modelos de liderança. Então, modelos, por exemplo, pós-heróicos, aquela ideia do líder antigo, como que a gente supera, trabalho em grupo, trabalho remoto, enfim, tudo isso vai ser trabalhado por profissionais de alto padrão. A proposta é que seja um MBA. Por que ele é um MBA? Porque ele está ligado ao mundo dos negócios. O foco, então, são as empresas e as instituições. Temos profissionais que nenhum deles é exclusivamente teórico. Então, a gente tem profissionais com doutorado, com pós-doutorado, em todas as áreas, mas que trabalham no mercado também, que são professores, consultores, ou são gestores, gestoras. E também temos profissionais que são de mercado, mas exclusivamente. Então, a gente tem gente aí com nomes muito importantes, por exemplo, como o Alexandre Segunda, Bertex. A gente tem, por exemplo, a Suelen, da Arezzo. A gente vai ter a Aline, Silvana, Luiz, da Sintecal. A gente vai ter o Christian, da Bicalçados. A gente vai ter a galera da Gerdau. A gente vai ter a gente da Klabin, o Marcos, que é o diretor lá. E o que eu queria dizer também, então, que é bem importante que as pessoas entendam. Esse MBA, ele é o único MBA presencial de toda a região. Eu não vou dizer que ele é do Rio Grande do Sul, porque eu não quero cometer um equívoco aqui, mas é muito provável que seja. E ele tem uma questão também muito importante nesse MBA. Ele tem um aspecto compacto. Ele vai ocorrer dentro das regras do MEC em 13 meses. Essa é a proposta, para que logo seja implementado nas empresas. Nós, na INH, temos uma nota bastante alta. Então, o MEC já nos aprovou esse MBA previamente. Então, ele já está todo ok. E uma coisa que eu queria dizer, que é bem importante, que a Bicalçados, para quem não sabe, que é a Associação Brasileira dos Calçadistas, e a Sintecal, que é a Associação Brasileira dos Componentes para Calçados, eles nos apoiam, estão conosco. E eles têm o único selo do mundo sobre ESG para a cadeia de componentes e calçados. Que ele é aqui, da região, que é o Origem Sustentável. E ele está, inclusive, apoiando também, o selo está apoiando o curso, o MBA. E nós vamos, assim como outros programas de certificação ESG, nós vamos trabalhá-lo em sala de aula. A gente vai trabalhar isso diretamente, esqueci de dizer, a gente tem também o pessoal da Braskem conosco, o pessoal da Ecovalor também, da Poena de São Leopoldo também. Então, lembrando, aqui a memória vai trazendo. E ele é bastante voltado para atividades práticas. Então, a galera que vem das empresas, ela vem trazendo muitos cases, trazendo experiências, o que já foi feito, o que falta fazer. E, muito importante, vai ser uma grande oportunidade também de fazer networking. Então, tanto com os profs, quanto, e com as profs, tanto com colegas. As aulas se dão presencialmente na INH, às terças e quintas à noite, das 19h às 22h. É um preço muito competitivo no mercado. E qualquer empresa que tenha, que seja cliente, ou da INH no nosso Incompany, ou da Bicalçados, ou da Sintecal, vai ter descontos muito significativos se mandar aos seus colaboradores e colaboradoras. E o número de colaboradores e colaboradoras também conta, dá para conseguir descontos interessantes. O que é o prazo do MBA? O MBA, ele é de 13 meses, ele inicia agora no início de junho, isso. E ele está previsto para encerrar em agosto de 2024. Perfeito. Já com a certificação. E também existe a possibilidade para pessoas que não têm graduação, por exemplo, fazê-lo como um curso de extensão. Então, a gente certifica as horas para essa pessoa, ela fica com essa formação, só que não é um MBA, porque aí, no caso, se a pessoa não tiver a graduação, a gente não pode certificar como tal, né? Para mim, como profissional de mercado, qual é o valor que você enxerga de eu estar entrando dentro desse universo? Então, primeiro que, para a empresa, te ter como um profissional certificado e com formação, é um grande salto. Essa é uma demanda gigantesca de mercado. Empresas do Vale já estão sendo pressionadas por seus clientes que têm ações na Bolsa, aquelas que não têm, porque as Bolsas de Valores estão exigindo certificações e boas práticas. Esta semana, a B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, lançou uma nova exigência sobre dados em relação à diversidade e lançou uma cartilha de orientação. Ou seja, não tem por onde escapar. Então, quem não tem ação na Bolsa está sendo pressionado por clientes que têm ação na Bolsa e que estão cobrando das empresas do Vale que elas se adequem. Para o profissional, ele, a gente brinca, é uma mosca albina de óculos de sol andando na Maurício. Porque eu estava com... É muito novo. É muito novo. O pessoal está pedindo no LinkedIn, profissionais, uma colega, essa colega que é da área de gente de gestão da Gerdau, que é a Thay, ela me dizia, serveira, abriu uma vaga, não encontrei, não é que eu não gostei dos candidatos, eu não tive candidatos para um especialista em ESG na Gerdau. Imagina. É. Alô, quem quer trabalhar? Exatamente. Ninguém quer trabalhar na Gerdau? E os salários muito altos comparativamente a outros profissionais especialistas. Chega a ser o dobro de um especialista, por exemplo, na área de eventos, ou um especialista na área de manutenção, por exemplo, chega a ser o dobro, porque não tem. E qual que é o grande diferencial do nosso MBA? Fazer aqui bem comercial aqui, o Silon vai ficar feliz comigo. Se tu fores olhar na internet, vai ter vários MBAs com EAD. O nosso é presencial. E uma outra coisa é que o foco da maioria dos MBAs é exclusivamente na área ambiental. E isso não serve mais. Eu posso dizer, assim, com toda segurança, que a INH hoje está entre as três instituições de ensino do Brasil com mais experiência na área, por exemplo, na área de diversidade e liderança. Então, isso vai estar no nosso MBA. Os temas já estão listados. Nós temos os três verticais. Então, é uma formação que a pessoa não vai encontrar em um outro MBA. E, se vocês olharem os preços dos bons MBAs também, eles são bastante assustadores. Então, é uma oportunidade ímpar no Vale. O Silvio, me parece que, quando a gente fala em compliance, a gente está só engatinhando nesse assunto o nosso país. Na América Latina, talvez, de maneira geral, mas o nosso país muito especialmente. E é uma pauta que vai cada vez mais fazer parte do dia a dia da gente, não só nas organizações privadas, como nas públicas também. A gente tem muito para caminhar nesse sentido. É, exatamente. A gente trouxe, inclusive, o bondão Vinícius, que é um parceiro nosso, que é um especialista em compliance hoje, que vai trabalhar esse tema, mas ele vai trabalhar sobre o viés jurídico. O compliance também tem um viés cultural. E isso é uma coisa que a gente vai trabalhar muito. porque o jurídico, ele geralmente entra quando o problema já aconteceu. E a gente tem que trabalhar as boas práticas como prevenção. E a gente tem o grande inimigo, que é a cultura. As pessoas estão acostumadas. Sim, receber um presentinho está tudo lindo. Está tudo certo. Ah, me pagou um almoço. Ai, que bom, né? Exatamente. Não existe almoço grátis, já diria alguém, né? Exatamente. E aí, as pessoas acham estranho, né? Ah, mas por que que não posso? E aí, resistem. E aí, nessa resistência, às vezes, elas se complicam e elas precisam lembrar que quando elas estão trabalhando, elas não são um CPF somente. Elas têm ali o CNPJ da empresa ligado a elas. Muito bem. Está aí. Feito um bom, vamos dizer aqui, vamos chamar isso de merchan, depois a gente manda o boleto lá para o serveiro apagar. Para o diretor Seno. Grande abraço, professor Seno. Para a Renata, né? A vice-diretora da faculdade NH. ISG, ambiental, social, governança. São dezenas de professores aqui confirmados. Os temas abordados estão todos eles dispostos nesse material que eu tenho em mãos aqui, mas que estão lá no site também na INH. Encontram-se também essas informações direto. O Cerveira tem feito um trabalho incansável de comunicar isso para as pessoas. Capacitismo, que pauta importante, a gente começa a falar sobre ela. Então, etarismo. Saiu uma reportagem fantástica recentemente das pessoas que estão indo estudar mais velhas. em reação, isso no jornal NH, em reação àquele absurdo da outra chamando de velha, uma colega. Então, enfim. Eu sei que nós já passamos o tempo, mas só para lembrar as empresas do Vale, que 10 em 10 empresas que nós visitamos nos reclamam da geração Z que está chegando e não tem a mesma cultura de trabalho que a empresa espera. Esse é um tema que vai ser abordado fortemente. O próprio Silom, que eu citei aqui, tem pós-doutorado na área de juventude e é um dos nossos grandes especialistas. É um tema que eu trabalho também. Ah, esqueci de citar. O pessoal da SAP está conosco também. Então, acho que vai ser muito, muito importante. Obrigado, professor. Prazer estar aí. Parabéns pela Estação Zona Norte. Vida longa a esse projeto. Obrigado. Parabéns, Silom e Ismael. Uma conversa de peso hoje com o professor Alexandre Cervera, professor da nossa querida faculdade INH, uma pessoa que vem fazendo a diferença Brasil afora. Quando ele fala assim, está entre as três melhores posicionadas dentro do social, é porque ele está lá fazendo a diferença há muito tempo, desde o ensino fundamental da nossa instituição evangélica. Continue com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.